Bebe, o amor não pôde terminar assim Como uma flor fora do jardim Fui apanhando pela tua beleza E a minha vida mudou de natureza E os pensamentos viraram contra mim Porque tu não estás aqui E a solidão canta todo dia A canção que fiz para ti E o dia do nosso juramento Se aproxima, bebê E os pensamentos me consomem o cérebro Já não tenho equilíbrio Amor sem ti, eu estou carentia Sei, mano, que tem Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe, ooh Bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Baby Amém. 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 Bim, 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 bim.